Bom sucesso. Oferecimento Presunto Sadia. Crevisa oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. O Irã assume a responsabilidade pela queda do avião ucraniano que matou 176 pessoas na quarta-feira. E admite que um míssel iraniano disparado por engano derrubou o Boeing. Em Teherã, milhares de manifestantes protestam contra o líder supremo do Irã. E países europeus querem uma investigação independente. A polícia prende o suspeito de chefiar a quadrilha que roubou mais de 700 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Mais duas pessoas aparecem com sintomas da síndrome que matou um homem em Minas Gerais. O Ministério da Educação planeja jogar fora quase 3 milhões de livros didáticos que nunca foram usados. A rainha Elizabeth II convoca uma reunião de família para discutir o afastamento do casal Harry e Meghan. A nova modalidade que vai estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio exige habilidade e velocidade. No Pantanal, a recuperação da natureza depois das queimadas do ano passado surpreende pesquisadores. O Jornal Nacional está começando. O governo do Irã admitiu que a Guarda Revolucionária abateu, por engano, o Boeing 737-800 da companhia aérea ucraniana. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, classificou o fato como um erro imperdoável. Milhares de manifestantes saíram às ruas de Teirã neste sábado pedindo a renúncia do líder supremo do país. Positivo, porque as araras estão dando um show de sobrevivência. E o Jornal Nacional fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite e um ótimo domingo para você. Jornal Nacional Oferecimento Crefisa Comece o ano com dinheiro na mão e livre-se das contas. Crefisa Mais do que você imagina.